Que concursos compram folha dirigida? Rodrigo Marcelo aqui, já chega até com o like, inscreva-se no canal, curta aqui o melhor de todos e vem comigo. Bom pessoal, falando um pouco de negócios aí, né, eu adoro sobre o assunto quando é empreendedorismo. Então fica comigo aí, vamos fazer um bate-papo, beleza? Com certeza esse assunto aqui vai ser de extrema importância aí pra você, tá bom? Bom pessoal, que concurso, eu sempre falo aqui no canal que se hoje eu sou concursado, se eu tenho mais de 10 aprovações em concurso público, certamente que o concurso foi aí uma ferramenta de extrema importância aí durante a minha preparação. Por quê? Porque lá tem várias questões, principalmente do meu cargo, pra estar praticando, pra estar ali colocando meus conhecimentos em prática, errando, eu voltando na questão, refazendo tudo isso. Sem contar também nos comentários de alunos, né, os alunos ali nos comentários. Comentários bons até, né, então é uma experiência incrível aí no QConcurso. O QConcurso comprou Folha Dirigida, Folha Dirigida a gente sabe que é um dos maiores sites aí do país, no ramo aí de concurso público, né, tem uma audiência muito forte, né, então foi uma grande jogada aí no QConcurso ter comprado Folha Dirigida. Eu já fui até assinante de Folha Dirigida por um tempo, né, pegaria com exclusividade o jornal. Quem já leu aí o jornal do Folha Dirigida e manca de jornais, né, eu espero que com essa aquisição aí do QConcurso, o Folha possa melhorar cada vez mais, né, o Folha Dirigida foca aí em concursos nível Brasil. Tem muitas informações ali com exclusividade que chegam de primeira, né, e é isso aí, beleza? Vamos ficar de olho aí no que vai acontecer. Eu espero que a qualidade do Folha Dirigida fique melhor, óbvio, do QConcurso também, né, que possa ficar melhor também, porque o QConcurso tem vários recursos, se você ainda não utilizou, recomendo você utilizar o QConcurso, e é isso. Agora lembrando, né, pessoal, ah, você passou, você utilizou o QConcurso, só existe o QConcurso e tal, só vou passar se tiver o QConcurso. Claro que não, tem várias marcas aí interessantes que você pode estar utilizando também para a resolução de questões, questões online, tá bom? E faça os seus testes, eu digo isso por experiência própria, eu estava tendo o resultado do QConcurso, então eu vou continuar com o QConcurso, até eu não utilizo, eu utilizo há anos, daí deu muito certo, beleza? E é isso aí que eu tenho para falar, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, os melhores materiais, link na descrição dos vídeos e comentários, aproveite, estude, dê o seu melhor, até a próxima, fui!